Já está quase na hora do primeiro torneio aqui da Pokédean e eu estou com o meu time quase completo. Isso mesmo, quase completo. Apesar de eu já ter 6 pokémons prontos, eu ainda preciso de mais pokémons. Porque eu descobri que para o torneio eu posso usar alguns pokémons das tipagens que estão livres. As tipagens que não tem nenhum treinador. Então eu vou aproveitar e vou usar isso para proteger as minhas desvantagens aqui na Pokédean. No momento eu estou com o time que eu fiz no último episódio. Estou aqui com o nosso Eternatus, estou também aqui com o nosso Toxapex, nosso Crobat, a Glimora, o nosso Drapion e a Roserade. E como eu falei para vocês, eu tenho muita desvantagem aqui na Pokédean. E eu preciso cobrir essas desvantagens com alguns pokémons. As tipagens que eu tenho disponíveis são Voador, Água, Gelo, Psíquico, Pedra e também Planta. Então eu já estava pensando em alguns pokémons e agora eu vou atrás deles para fortalecer o meu time. Porque o torneio já está quase começando. Para não enrolar muito, eu já vou falar para vocês quais foram os dois pokémons que eu capturei. Eu fui atrás de um Shellder e eu capturei uns 3 ou 4 Shellders para pegar o mais forte deles. E eu fiz um Cat Combo de 33 pokémons capturando o Knackley. Com eles eu consegui fazer então o meu Cloister e o meu Garganackle. Já fiz todas as trocas de ataques deles. Já também fiz aqui alguns sucos de EVs. E agora eles já estão totalmente prontos para o torneio. Na verdade não. A única coisa que falta são os itens que eu vou atrás agora. Preciso passar em várias estruturas e várias vilas para ver quais os itens que eu vou achar e quais deles eu vou poder usar. Então bora, vamos procurar estruturas e vilas e ver quais itens eu vou achar para colocar nos nossos pokémons. Bom, achei a primeira estrutura aqui no deserto. Eu tive que ir para bem longe porque o pessoal já explorou tudo aqui por perto. E vamos ver? Booster Energy. Tá, foi um dos piores. Vamos para o próximo. Opa, um item bom. Achei uma Heavy Duty Butts. Mais um pouquinho de foguinho. Eu achei essa vila aqui que eu acho que ela não estava nem explorada. E tem muitos lugares para eu procurar. Olha só, tem até umas varinhas de pesca. Mais gema. Então vou procurar tudo que eu achar aqui. Mas já conseguimos uma botinha. E isso vai ser muito interessante para o nosso time. Vamos continuar procurando. Bom, minha exploração terminou e eu consegui muitos itens. Só que agora eu preciso correr que o torneio vai começar. Vou colocar só os itens aqui rapidinho e já vou direto para o torneio. Me desejem sorte. Ah, e além de sorte, deixa muito like e se inscreve no canal que isso vai me ajudar a vencer as batalhas. Então se eu vencer muito a batalha, é porque vocês deixaram muito like e muita gente se inscreveu. Então bora lá, me ajuda aí. Depois de uma semana de Poker Gym, finalmente chegou no primeiro torneio. Quem vencer esse torneio vai estar levando uma daquelas quatro tipagens proibidas. E aí, vocês estão prontos, velho? Eu tô. Também tô pronta. Eu tô mais do que pronto, fi. Eu também tô pronto, moncego. Mas como vai funcionar o torneio? Cara, vai funcionar da seguinte forma. Como o R4 não pôde vir aqui, a gente tá com um a menos. Então aqui nesse dropper aqui, cara, tem quatro cores. Tem dois pás de verde, dois pás de vermelho, dois pás de preto. Mas apenas uma cor laranja. Isso significa que se alguém pegar no dropper com laranja, já tá classificado pra próxima etapa. Bom, então eu quero ser o primeiro a sortear pra tirar logo o laranja, hein? Dá licença aí, Fire. Ah, desculpa, mano. Ih, pegou o verde. Quem que vai ser o segundo? Ah, vai ter que ser o braga, eu acho, viu? Tá, deixa eu ver aqui pegar então. Veio laranja. Uh, tá classificado já, hein? Ô, já tá classificado. É mesmo, velho? Nossa, que eu tô esquecendo. Então agora sou eu? Vamos ver. Ó, vermelho. Nossa. Ó, agora eu vou... Mano, eu não quero cair contra o Robert. Vamos ver aí. Ih! Já caiu com ele, já. Tá, agora sou eu, mano. Deixa eu pegar aqui e veio o preto, beleza. Mas agora eu vou sortear e eu peguei a cor verde. Ih, ó. Você vai pro Nilzinho, ó. Preto. É, então é eu e você, hein, Mickey? É, Nilzinho, então a batalha é eu contra você. E aí, mano, como é que você tá? Tá preparado? Cara, eu não queria te enfrentar já de começo, mas eu acho que eu tô preparado. Ó, ô, eu tô com bastante medo, mas vai passando. Nossa, Nilzinho, eu tô vendo o seu time. Caraca, velho, você tá forte, viu? Cara, tomara que eu esteja forte, porque o seu time tá muito pancado, hein? Vamos ver. Ih, caiu já de cara. É, hein. Esse aqui é meu queridinho. Será que eu te dou hit kill? Tomara que não, hein? Vamos ver. Super efetivo, mas... Você deu muito dano. Hum, você era foco secha. Ah, foi esperto, viu? Tomara que tenha sido esperto. Ó, Nilzinho, então eu entrei aqui com a minha serpéria. Será que eu te dou dano? Por favor, serpéria. Tomara que eu ataque primeiro. Bom, vamos lá. Vamos tentar com esse aqui. Hum, nossa. Esse aí é bastante forte. Será que eu te dou hit kill? Tomara que eu ataque primeiro. Eu ataquei primeiro a Eny e dei o dano, sorte que você não me matou, véi. É, foi muito fraco esse dano meu, hein? É, Tomara que continua bem fraco aqui mesmo, Nilzinho. Você não deu mais dano, né? Deu bem pouco, viu? Bom, vamos tentar essa estratégia aqui. Ó, toma. Boa, Arcanine. Caramba, super efetivo. Nossa, você entrou com Cloyster. Ele é muito forte, mas eu confio no meu Arcanine e eu errei o ataque, não. Boa, Cloyster. Tá, mano. Já tá ficando complicado. Eu vou entrar aqui com o meu Cinderace mesmo. Tomara que eu te dê dano. Vamos lá, Cinderace. Nossa, não te dei hit kill. Boa, hit kill no Cinderace. Ok, tá ficando complicado. Vamos voltar aqui com o meu... Eu vou voltar com o meu Acerpério. Bom, vamos de ataque gelo prioritário. Nossa, véi. Boa. Tá, tá. Aqui, agora eu vou entrar com o Cautercerto, talvez. Mano, é mais um Pokémon de fogo, véi. Ah, não, não. Ah, achei que tinha isso. Bom, vamos com esse aqui. Hum, Garganac. Ele é forte, mas eu confio no meu Armarode. Segurou. E morri, tá. Ok, agora eu vou entrar aqui com o meu Iron Budling e bater Flip Turn. O pior é que esse eu nem conheço. Vamos ver só se eu consigo atacar um pouquinho. Tá, eu bati Flip Turn e voltei com o Kyogre. E agora, véi, tomara que eu te dei bastante dano, viu? Então, vamos ver se eu consigo dar um ataque e o Kyogre é muito rápido. Bom, vamos lendário contra lendário, né? Eita, velho. O cara já atacou um bicho desse tamanho. E ele trocou. E levou. Boa. Me dite aqui, mano, que eu acho que não vai dar pra mim não, viu, Nilzinho? Vai, Sludy Wave. Eu levei o Kyogre. Pô, não tinha nem o que fazer. Aquele Cloycer me matou muito fácil, véi. Cara, o Cloycer deu trabalho. Ainda bem que seu pokémon era de fogo. Mas valeu, Fire. Boa batalha. Mano, tamo junto aí, mas eu fui eliminado. Mas parabéns. Valeu, Fire. Tamo junto. Para todos os classificados, primeiramente, parabéns. E outra, mano. Para descobrir quem vai batalhar com quem agora, aqui no Dispenser vai ter dois vidros pretos e dois vidros verdes. Quem tirar a mesma cor vai batalhar contra. Ah, então eu posso ir primeiro aqui, então? Pode ir lá, Zed. Vai lá. Vamos lá, hein? Eu sou o vidro preto, hein? Eu postei a segunda aqui, beleza, galera? Então eu vou sortear aqui. Eu sou o vidro verde. Bom, deixa eu, então, põe em terceiro e preto. E por último, o que sobrou, né? Que foi verde. É, ixi. É eu contra o Nilzinho, então. E o Braga contra o Mickey. É isso? É isso aí. É, Nilzinho, mano. Não acreditava que eu iria te enfrentar, assim, tão rápido. Eu achava que seria, tipo, um pouquinho mais distante. Mas beleza. É, cara, eu só peguei Batalha Difícil e essa aqui vai ser mais uma. Mas acho que eu tô pronto. É, eu também tô pronto. Então bora começar? Bora. Tá, acabei de ver que já começou com este Pokémon, cara. Mano, sabe qual que é o pior? É que esse Pokémon eu não conheço, velho. Não conhece? Ah, isso é uma boa, então. Mas eu acho que eu posso usar isso daqui. Nossa. Vou usar um Stick Web aqui, né? Só pra... Só pra deixar o campo ao meu favor. Beleza. Cara, eu acho que você é terra, então eu vou usar um Liquidation aqui. Só... É, dei bastante dano. Ai, Focus Sest, cara. Não acredito. Ah, tem que improvisar, né? Não acredito. Tá bom. Me deu um pouquinho de HP. É, deu um ponto de HP só, mas tá tranquilo. Bom, eu não posso entrar com o Pokémon que eu quero. Vamos entrar com esse. Tá, ele já entrou com Closter. Tem que ficar esperto. Eu acho que esse aqui vai te dar bastante dano, velho. Ó, esse charge não foi tão efetivo. Ai, tá, ok. Consegui usar ali. Agora eu posso usar isso aqui. Tá, eu acho que Liquidation... É, imaginei. Tomei Ice Cospier. Foi amassado aqui pelo Ice Cospier. Mas não tem problema, porque agora eu posso entrar de Bellossom. Ah, não. Vai começar. É complicado, hein? Vai começar, hein? Tá, eu com certeza não sou mais rápido que um Closter. É, tomei um Ice Shardzão já na cara. Nossa, e desviou do ataque de dormir, velho. Tá, isso é um problema. Boa. Tirei o do sono. Tá, galera. Isso aqui é um problema, velho. É um problema. Cara, eu acho que eu posso entrar de Vivilon, velho. E torcer pra acertar o ataque. Ah, não. Acertei, beleza. Posso aqui usar um Quiver Dance. Não vai escar, não. Vou bater Bug Buzz direto? Não acredito. Pra garantir o Closter indo embora? Tem que entrar com a minha arma secreta e torcer. Ah, e um Krubat. Arma secreta? Ah, não. Caiu no sono também. Ok, né? Caiu no sono. Vamos bater aqui o Bug Buzz. É, não foi tão efetivo. Hum... Tá, que agora eu tenho que pensar aqui agora, hein? Será que me bufar mais um pouquinho? Será que vale? Meu Deus. Nossa, acordou. Levou. Acordou e acabou me levando, ok. Cara, eu posso ir de Yamega, velho. Esse Pokémon aqui tem tudo pra ser um Pokémon bem poderoso. Yamega. Ataquei primeiro. Nossa, mas olha a minha vida. Ah, que isso, cara. Tá, Ribombi. Tem que atacar primeiro também. Aqui eu tenho um grande problema, mas eu acho que você ataca primeiro sim. Boa. Nossa, é. Você realmente atacou primeiro, cara. Só me restou meu Frozmoth, velho, que acredito eu que também não ataque mais rápido que um Crobat. Boa, levei. Acabei sendo eliminado, né, Nilzinho? Mano, parabéns, cara. Você tá muito, muito forte e eu acho, assim, na minha opinião, tá? Que esse torneio aqui já é seu, hein? Ó, tomara, hein? Vai ficar na minha torcida, então. Vou, vou. Tô na torcida, fi. Beleza. Valeu, Zed. Bora, Mickey. Chegou a final e agora é batalha dura, hein? Foi o Zanissin que vence melhor, viu? Boa, vamos ver, vença o melhor, vamos já jogar? Bora. Eu tô vendo o seu time aqui, tá bem forte, hein? O seu também tá bem forte. Eu sabia que você ia começar com esse. Ah, não. Esses buffs. Já tô me buffando aqui, viu? Ixi. Energia do Bono me dá uma nada de dano, então... Ah, você é Focusex, não. Mas não me elimina, GG. Beleza. Vou entrar com um Pokémon rápido, vamos ver. E minha Spatra já te elimina, nice. Ela tá mais rápida, boa. Ela tá muito rápida agora? Será que eu tenho que te eliminar? Não acredito. Ah, nice. Agora já era. Não, não é possível. É, a Spatra vai levar tudo em uma hit, cara. Você deixou me buffar muito. Diga tchau pra sua Tasha Apex. É, não deu. Ela buffou demais. Eu não tenho nenhum counter contra o seu. É, levei um. Se eu achar de me elimina, mas eu tenho que ir lá um. Ih, muito fraco. E levou. É, Nilce, jogou muito, mas acho uma Spatra se buffar demais, cara. Cara, eu não conheço a Spatra, mas agora eu vou conhecer. Fica tranquilo. Pode dar mais GG, viu? Valeu, Mickey. Valeu, Nilce. É, galera. Como eu ganhei aqui, eu tenho anti-direita, anti-parto proibita, viu? Ih, tomara que pegue o normal. Normal, normal, normal. Vai lá, Mickey. Não vai pegar nada bom. Ah, o que eu mais quero é faro. Tomara que eu pegue ela, viu? Não vai, não vai, goreio, goreio. Vai vir normal, vai vir normal. Você tá dando azar, sai daqui, Fire. Não, não, vai dar azar mesmo. Você vai pegar normal, já tá escrito já, Mickey. O que que ele pegou? Ah, não. Ele vai pegar normal, normal, normal. Aê. Galera, como é o primeiro torneio e todo mundo se ajudou e tal, eu vou liberar a tipagem normal pra todo mundo usar, viu? Aê. Aê. Vou usar a sordidência finalmente. Finalmente vou poder... Menos pro Fire. Não, 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 não. Que isso, cara. Zoeira, Fire. Zoeira, zoeira. É, pessoal. Como vocês viram, o Nilzinho perdeu. Fiquei em segundo lugar. Mas quase fomos campeões. Nós só perdemos porque a gente tinha uma desvantagem muito grande contra Psíquico. E todas as tipagens que são fortes a gente não podia usar. Eu não podia usar nem Dark, nem Fantasma e nem Bug porque são de outros participantes. E por isso Psíquico era muito counter do meu time. Mas não tem problema. Com certeza eu aprendi muito com esse torneio e nos próximos eu vou estar muito mais forte. Agora é hora da caçada às insígnias. Então todos os treinadores, aguardem que o Nilzinho tá chegando.